Eu quero ver imagens lá de fora, vamos acompanhar imagens do nosso cinegrafista Max Silva, que fez hoje, né, pra gente aqui em Três Lagoas. Então vamos acompanhar aí o tempo, como que fica aqui em Três Lagoas, nessa semana, né, semana que tá começando. Então vamos acompanhar aqui. Olha só, céu aberto, né, imagens de um hiperroxo, um hiperrosa também, né, aqui em Três Lagoas e tempo seco, gente. Tempo muito seco, calor insuportável, né. Nessa segunda-feira estamos iniciando mais uma semana, como eu falei pra vocês, a última de setembro e a primeira, né, da primavera, que começou no sábado e com ondas de calor altíssimas. E olha, falando em calor, preparem, porque hoje a mínima foi de 29 graus e a máxima será de 43 graus, gente, isso mesmo, 43 graus. Hoje, 7 horas da manhã, já estávamos com 32 graus. Pois é, e com sensação térmica, gente, de até 54 graus. Quem que aguenta? Me fala, quem que aguenta esse calor insuportável? E olha, vamos conferir então como que fica a previsão para amanhã aqui em Três Lagoas, né, e nas demais cidades. Três Lagoas, mínima de 28 graus e máxima de 42 nesta terça-feira. Brasilândia, tudo igual, mínima de 28, máxima de 42 também. Água clara, mínima de 27, máxima de 40 graus. E a parecida do tabuado, vamos saber como que fica por lá? Mínima de 26, máxima de 42. Paranaíba, mínima de 27, máxima de 43. Inocência, mínima de 26 e máxima de 40 graus. Gente, calor insuportável. E olha só, mesmo durante esse tempo seco, né, e a onda de calor, muita gente tem ateado fogo em terrenos baldios e lixos em quintais, viu, gente? A Defesa Civil alerta sobre os riscos com a saúde. Vamos conferir um trecho de um vídeo enviado aqui para nós. E se você pode observar aqui atrás de mim, tem uma neblina aqui sobre toda a região do bairro Mais Parque, aqui, Alto da Boa Vista, Europa. Infelizmente, não é neblina, é fumaça. Alguém colocou fogo em algum terreno baldio durante a madrugada e nós estamos aqui com essa situação. Nós estamos nos dias mais quentes do ano, consequentemente, os mais secos. E esse tipo de situação, a fumaça não se dispersa, as pessoas vão ficar respirando. Na região central da cidade também, não é possível nem ver alguns prédios, devido à quantidade de fumaça que está ali. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os incêndios nessa época do ano. Se você mora perto de alguém que colocou fogo, que causou essa situação, mande para mim, para o meu contato, 991-84-8429, nós vamos fazer a autuação desse proprietário para que ele responda por esse crime que ele cometeu. E aí